Vamos fazer um pão super prático na airfryer e nós vamos usar poucos ingredientes, qualquer pessoa consegue fazer uma colher rasa de fermento biológico, uma colher rasa de açúcar, mistura bem, cobre com água morna dá uma mexida e deixe então levantar Vamos colocar 300 gramas de farinha de trigo e uma pitada de sal, mistura bem, forma um buraco no centro e coloca o fermento Vamos acrescentando agora aos poucos um pouquinho de água morna Nós vamos deixar a massa bem firme, ela está bem difícil de amassar, mas é assim mesmo Então essa é a primeira vez que nós sovamos, não precisa sovar muito, é só misturar bem Pode enrolar para dentro E vamos deixar crescer por meia hora, abafando com um saco plástico e uma toalha Agora a massa já está o dobro, bem grande, nós vamos amassar de novo para dentro Bem rapidinho Olha como ela está ficando molinha Já está até pegando um pouco nas mãos Só mexemos assim para dentro, fazendo esse movimento e pronto, colocamos crescer novamente por 30 minutos E a terceira vez então que nós vamos fazer agora, olha como ela está macia Fizemos o mesmo movimento e colocamos por mais meia hora A quarta vez que a gente vai fazer isso, nós vamos pegar uma forma que vai para a fry E vamos fazer o mesmo movimento Aí você pode escolher se você quer fazer a massa redonda ou se quer fazer um pouquinho mais alongada E é só isso Agora nós vamos colocar aqui na forma e vamos deixar crescer novamente por meia hora Depois de crescida, pode fazer três cortes bem leve, bem na superfície E espalhe a farinha de milho Vamos levar para a fry e vamos recular ali a 180 graus Apenas 12 minutos Por quê? Porque nós vamos deixar assar de um lado 12 minutos E depois do outro lado mais 12 minutos O total é na real 25 minutos Agora já assou, já virei E eu vou colocar novamente aqui em torno de 12 minutos E está prontinho o pão Maravilhoso, fofinho, muito delicioso Mesmo você pode comer quentinho ou deixar esfriar E servir como você gosta de comer o seu pão caseiro É ou não é fácil? É muito fácil, né? Tudo de bom para você Obrigada por você estar aqui no meu canal Deixa seu like Esses são aqueles que se apresentam Eu vou deixar as nuvas Encontracidas E você vai conseguir